Música Tem que ter um som legal Tem que ter gente legal E ter cerveja barata Um lugar onde as pessoas sejam Pessoa foder Um lugar onde as pessoas sejam Loucas E super chapadas Um lugar do caralho 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 Eu preciso encontrar Um lugar legal Pra me dançar E me escabelar Tem que ter um som legal Tem que ter gente legal E tem que ter Serviço adicional Valeria Andando pelas ruas de São Paulo Eu quero achar alguém Pra mim Que goste de ver Vem falar É nesse tempo Vem adorar e curta Juntei uma senha na floreia Um lugar onde as pessoas sejam Loucas Desculpa Prode-xapadas Num lugar do caralho Game Purla-o-o-o-o-o-o-o-o Boa noite, Boa noite, Boa noite Boa noite, Boa noite Boa noite, Boa noite